Epa, que vai chover, ó. Vai chover demais. É de coqueiro. Não é de coqueiro, não. Oxê. Eita, Nova 200. Olha que é isso, mundo. Nunca ouvi falar, não. Nova 200. Isso não vale, não. Não vale nada. É o que eu quero. E vai chover já, olha. Eita, que tanta chuva, gente. Eita, rapaz. Oxê. Achei dinheiro. Rapaz, que coisa mais boa. Oxê. Isso não vale, não. Agora dá uns 200 reais. Isso não vale, não. Pela saber disso. Não vale, não. Agora é pifô. Pô, larga da conta, rapaz. Eita, o dinheiro que eu estava precisando, porque eu estava, era liso, rapaz. 200 conto. E existem 200 conto agora? Não querem não, que isso não vale nada. Oxê. O negócio desse não vale nada. Eita, eu queria tanto comprar aquele negócio lá da Hanapromo. É nada. É nada. 200 conto. 200 reais. É meu dia de sorte. Eita. Eu vou comprar. Eu vou comprar. E é agora. Não tem ninguém? Se não tem ninguém, é meu. Vou comprar agora. Eita. Eu vou comprar. Aí é. Vai. Vai lá para casa. É, vai para lá. Ei. Eu passo na linha, achei o dinheiro, mas valia, deixei lá. Aonde? Ali é, Caí. Ah, foi o que eu achei da agora. Foi nada. Foi nada. Não vai lá, que não vai. Eu fui fora. Eu já fui muito bem. Oxê. E aí Zé, talento. Oi. Eu tomei triste. Por quê? Porque eu achei um dinheiro ali 200 conto só que não vale nada. Foi para fora achando. Acharam também foi. Oxão. Quem já recebeu nota de 200? Eu nunca vi falar do mundo. Não, nem eu. Gastei é falsa. É falsa. Aí a pessoa compra vai preso. Vamos embora. Vamos embora. Ô Lua. Ai. Já está gastando de novo. Com que dinheiro que eu não te dei? É. Você não me deu dinheiro não. Eu achei, meu filho. Eu achei 200 conto ali debaixo do pé de árvore. Vai no pé de árvore? Estava na promoção 180. Estou com 20 conto aqui ainda. Eu vou ali, viu? Vai que eu tenho mais sorte e achava mais dinheiro. Tchau, gente. Tchau, Zé. Tchau, Teletub. Ô. Ei. Vocês são muito burros. Quem não está daqui a você me pegar? A gente não. Vocês eram primeiros que eu. Teletubro tivesse pegado. Agora foi pouco. Agora não. Ela foi. Ela foi. Valia, Zé. Olha. Tu sai burro demais. Tu sai burro demais. Tu sai burro demais. Tu sai burro demais. A peste é burro. Quando eu fiz depois nós estamos descaiados nele, não?